Geek. Substantivo. Um entusiasta obcecado. Tiranossauro Rex. Pessoa desajeitada socialmente e estilisticamente. Meu nome é Harriet Manners e eu sou Geek. Minha vida inteira está prestes a mudar. E, sinceramente, já estava na hora. Temos três dias para montar o casting mais importante do ano. Nosso cliente procura um talento bruto. Ela, aquela rua. Time to sexy from my head. Tira já. Anda. Desculpa, é... Wilbur Evans. Sou a fada madrinha. Queremos te oferecer a maior oportunidade da sua vida. Tenho certeza que vou ter oportunidades maiores. Por que você não faz o ensaio teste? Se odiar, acabou. Quem é esse? Que bom, garoto. Tá, vamos desfilar mais uma vez. Ela foi um primo antigo do Tiranossauro Rex. Ela? Com certeza, ela. Eu sei se eu consigo. Vai ter um monte de gente me olhando. Eu não preciso dar entrevistas. A Harriet Manners. O que foi que você fez? A Harriet sempre vai ser minha bebezinha. E eu não vou deixar você nem ninguém julgar ela. Eu não acho que eu fui feita pro mundo da moda. Eu acho que você é o que a gente precisa. Eles estão com mais medo do que você. Arraso! Essa é uma história pra quem sempre quis se encaixar. E às vezes, pra isso acontecer, você precisa se destacar. E aí